Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 31 de janeiro. O fruto do Espírito Santo, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Gálatas 5, versículos 22 e 23. A meditação de hoje é como um poema, então presta bastante atenção e durante o dia você vai meditando ele no seu coração. Por que odiar se só o amor preenche os corações? Por que não dobrar os joelhos se rezar é tão importante? Por que fechar o semblante quando você pode sorrir? Por que criticar se você pode oferecer ternura? Por que caminhar sozinho se pode contar com Deus? Por que temer se pode ter coragem? Por que a tristeza e as lágrimas se pode ser alegre? Por que a pressa se pode ser mais calmo? Por que a guerra se pode haver a paz? Que Deus toque o seu coração neste dia com este poema, naquilo que mais está lhe faltando neste exato momento. Semblante fechado? Caminhar sozinho? Não ter coragem? O que Deus está falando no teu coração hoje? Um bom exemplo de vida vale mais do que simples palavras. Deus te abençoe, fale ao teu coração e te faça muito feliz. Deus te abençoe, fale ao teu coração e te faça muito feliz.